A cofar, eu acofa, era um ô, eu acofa, enjô, enjô, louco, eu acofa... ...de minha tribo, ou minha tradição, e vamos aqui hoje para o Ado de Logonheader. O Ado de Logonheader consiste no milho de galinha, o milho vermelho, como chama na Bahia, torrado e triturado. A forma de triturar, a gente já passou por vários tipos de mecanismos, vamos dizer assim, dentro do candomblé. Primeiro foi pisando ele, pisando ali no pilão, pro condom, pro condom, pro condom, já foi com pedra. Mas é assim, não podemos ser hipócritas com a questão da tecnologia, que veio ajudar em muita coisa. Então, dependendo da quantidade, e a obrigação, e o zelo com a comida de santo, não dá para se fazer em moinho ou em pilão. Porque você vai passar o dia inteiro para fazer uma comida de santo. Porque tem que torrar o milho, como vocês vão ver no vídeo, e peneirar depois. Então, vamos começar aqui. E está aí, ó, o milho previamente torrado já, nesse ponto, tá vendo? Com as manchinhas, colocado no liquidificador, depois foi quebrado, que essa parte a gente não gravou, não faz muito barulho. Peneirado, tá vendo? Tem um monte de grão inteiro ainda. Você tem que voltar depois de novo para o liquidificador e fazer o mesmo processo. Aqui, já colocou o azeite de dendê, o ió sempre, né? O sal para batizar. Isso não pode faltar. Uns podem colocar melado, outros podem colocar o açúcar mesmo. O açúcar assim, o açúcar mascavo, isso pouco importa. Tá bom? Então, nós não colocamos mel também. E aqui você vai misturando. Misturando até se tornar uma massa homogênea, tá vendo? Com as duas mãos sempre. Tudo na vida da gente tem que ser com as duas mãos. A gente come com as duas mãos, ganha dinheiro com as duas mãos, trabalha com as duas mãos. E está aí, ó, tá vendo? Uma massa homogênea, vai que bonitifica. E depois ele finalizado aqui no prato de barro, ou no najé, né? Ou outro recipiente que você achar conveniente. Está aí, mais um prato, conforme a tradição do terreiro de jagum. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.